Deixa eu aproveitar o momento e te dizer uma coisa. Sabe aquilo que saiu da sua vida? Ou aquela pessoa, amigo, circunstância? Então, foi o melhor que poderia ter acontecido. Prazo de validade acabou. E quando o prazo de validade acabou e você insiste, você insiste em algo que está estragado. É duro, nós somos apegados às vezes a algumas circunstâncias, pessoas e situações, mas porque temos o sentimento iludido de posse de poder e isso é uma grande mentira. A natureza tem a mudança justamente e traz o novo justamente porque ela acredita, inclusive, no seu potencial de adaptação. E quando você se adapta para algo novo, você cresce, se desenvolve. Se assim é a natureza e você é a natureza, por que é que você está resistindo? Eu aprendi que quando a gente não resiste, aquilo que a gente idealizava pode até não acontecer, mas sempre acontece algo muito melhor e essa é a beleza.